Fala pessoal, beleza? Volta do quadro PC dos streamers, já votei com o quadro PC de youtubers e o PC dos streamers também a votar. Ano passado eu tinha parado de fazer esse quadro porque a maioria dos streamers não divulgam todas as suas peças. Aí o inscrito deu ideia a dias para supressar necessidade e fala dos periféricos que eles divulgam. Então essa é uma boa ideia. Galera, se vocês não conhecem o Yagin, ele foi um dos melhores players do H1Z1 e agora tá focado no Players Okno Battleground. Ele faz live na Twitch TV, todo dia ele faz live, então se você quer conhecer o trabalho do cara, o link vai tá na descrição do vídeo, beleza? Queria agradecer ao Yagin que autorizou o vídeo e também deu atenção em algumas dúvidas que eu tive sobre o PC dele. Pra começar pessoal, o processador, o i7-7700K, tem 4 núcleos 8 3Ds e chega a 4.0 GHz na frequência modo turbo. Tem 8 MB de cache e o preço desse processador tá de R$ 1.338. Placa de vídeo, simplesmente a melhor placa de vídeo do mundo, a GTX 1080 Ti da Zotac. O clock dessa placa de vídeo no modo booster chega a 1.683 MHz, velho. Tem 11 GB de VRAM, ela tem 3.584 Kudacores, a interface da memória dela é de 352 bits. E os conectores de energia, ela necessita de dois conectores de 8 pinos. O preço dessa placa de vídeo você encontrará de R$ 1.323. Placa-mãe da marca MSI, uma Z270 Gaming M3. Ela tem dois slots pra memória RAM, suportando até 64 GB as memórias RAM DDR4, com o máximo de frequência de R$ 3.866. Ela também tem dois PCI Express 3.0, ou seja, dá pra fazer um SLI ou um Crossfire. O preço dessa placa-mãe tá de R$ 760. Memória RAM da Corsair, o modelo Vengeance, com LEDzinho, velho, de 3.000 MHz. Isso daí eu tava com dúvida qual era das memórias, porque existe vários modelos da Corsair DDR4. Então eu perguntei ao Jaguinho e ele me confirmou que é essa, que é uma preta com LED branco. Eu achei um kit no mercado livre de 2 pence de 8 GB, num total de R$ 1.014. O monitor, velho, partindo pra os periféricos, o monitor do Jaguinho é um da Asus, velho, de 24 polegadas. Ele é Full HD, 144 Hz e 1 milissegundo de resposta, velho. Cara, todo mundo que, todo review que eu assisto e todo mundo que eu conheço que tem um monitor com 1 milissegundo de resposta, fala que até se você usar um monitor normal, sente tontura, porque a resposta é muito rápida. O preço de um monitor desse tá na faixa de R$ 1.800. O mouse do Jaguinho é um Zoe EC2-A, ele tem o seguinte ajuste do DPI, velho, R$ 400, R$ 800, R$ 1.600 e R$ 3.200. Tem ajuste também no tempo de resposta, R$ 125, R$ 500 e R$ 1.000. Ele tem 5 botões e o preço tá de R$ 450. O mousepad do Jaguinho é um Razer Go Lighters, não sei se eu falei o nome certo, mil perdões, o Large Speed. O tamanho dele, galera, é 92 centímetros de largura por 29 de altura. Então é um mousepad, entre aspas, perfeito pra quem usa DPI muito baixa, sensibilidade muito baixa. O preço tá de R$ 275,00. O teclado é um da Corsair, o K70, teclado mecânico com Switch, Cherry MX Head, velho. Cara, esse teclado é sensacional. Quem tem dinheiro pode comprar, porque a experiência é única. O preço tá de R$ 570,00. E o fone dele é um Headset, na real, né, porque vem com o microfone embutido. É um Headset Game Owner da Sunraiser de R$ 1.000,00. Então, pessoal, muito obrigado a todo mundo que assistiu. E comentem qual o próximo PC e periféricos dos streamers que vocês querem, beleza? Então, valeu, falou, fui!